Boa tarde todo mundo chegando aqui, feliz da vida, com esse calor de quase 40 graus. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos, oi, Tuka, bem-vindos todos. Que bom ver vocês aqui, hoje nesse calorzão, mais quente que verão. Oi, Morgana, oi todo mundo. Estou muito contente de estar aqui, porque segunda-feira foi o dia do perdão. Eu não trabalho nesse dia, que é o dia Suzana Lerner, oi, querida. Foi um dia muito sagrado para nós, o dia do Yom Kippur, segunda-feira. Então, eu não trabalho, eu rezo e oro e me recolho. Então, ontem eu ia para Brasília, acabei não indo, por isso também não aparecia aqui. Então, estou morrendo de saudades de conversar com nossos convidados, morrendo de saudades de estar com vocês aqui. E nossa convidada de hoje é a cineasta Viviane Ferreira. Vai ser muito, muito bacana. Eu tento sempre trazer convidados bem interessantes. Giovanna Gold, está boa? Quanto tempo. Convidada de sexta-feira foi Glória Maria, causou maior fuzuê nas redes. A gente virou Trendy Topics do Twitter. A gente foi em segundo lugar entre as notas mais comentadas do Brasil inteiro. Saímos em tudo que é site, Antagonista, Hugo Gloss, Wall, Globo.com, todo lugar, todo mundo comentou, Rolling Stone, enfim, foi muito bom fazer uma conversa tão relevante com a Glória Maria. Eu não sei se a Viviane já entrou, não sei se eu apresento ela antes. Eu vou apresentar ela enquanto ela não está aqui. Bom, a Viviane Ferreira é a segunda mulher negra a dirigir um filme aqui no Brasil, apenas a segunda. Ela é formada em cinema na Escola de Cinema Instituto Stanislavski e em Direito pela Unip em São Paulo, com mestrado em Políticas de Comunicação, Cultura e Audiovisual pela Universidade de Brasília. Ela é cineasta, sócia-diretora da Odum Filmes. Ela é professora de audiovisual e cinema na ESPM, aqui em São Paulo. É presidenta da APAM, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. É diretora artística do Encontro de Cinema Negro, Zosmo e Bulbu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Recentemente, Viviane foi eleita presidente do Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar de 2021. Isso mesmo. Presidente do Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar do ano que vem. Muito bacana. Vamos chamar, então, o arroba dela é Aquatune. Vamos procurar ver se está aqui. Está aqui, claro. Nossa, que brutalidade, Viviane. Vamos esperar, Viviane, entrar aqui. Sempre aquela emoção, né? Conectando. Sempre aquela emoção, antes do convidado chegar, né? Aqui no Instagram, é sempre muita emoção. Conectando. Conectando. Conectou. Viviane. Oi, Viviane. Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Fala alguma coisa. Agora. Você consegue ouvir? Agora que eu consegui te ouvir, a primeira palavra foi essa. Pronto. Estamos conectadas, Viviane. Um prazer estar com você aqui, viu? Tudo bem? Estamos conectadas. Um grande prazer também. Agradecer demais o seu convite, o convite da Gramorama. Um prazer poder trocar essa ideia aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, início de noite, para a galera que está aqui acompanhando. Gostei muito do seu trabalho, Viviane. Não assisti o seu filme que você dirigiu, mas eu gostei do seu currículo, do seu propósito e da sua história. Você foi eleita presidente do Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar de 2021. Como isso aconteceu? Você é diretora de um filme, certo? De alguns, mas tem um longa-metragem que está em circulação nos festivais esse ano, que se chama O Dia do Jerusalém. Nós vamos falar desse filme, que eu estou muito curiosa. E aí, a gente está circulando os festivais. Obviamente, a gente não vai... Não vamos dar spoiler, tá? Então, fica atenta às redes da UDU Filmes. Não, tudo bem. Eu tenho muita dificuldade de não dar spoiler. Acho que deve ter um curso para a gente não dar spoiler sobre o próprio filme. E eu ainda não fiz esse curso. Então, eu vou agradecer demais. Eu vou colaborar, Viviane. Nisso. Mas as redes da UDU Filmes têm divulgado os festivais online, que o filme está passando. Agora, em outubro, a gente vai estar em... Talvez um ou dois, eu não me lembro bem, porque eu sou de peixes, não sei nem de peixes. Então, a memória não é um atributo. E... Verdade. Exatamente. Gostei, gostei. Isso é super profunda. Mas até dezembro, a gente tem aí umas quatro... Profunda e sensível, é isso? Também. Complexa também. Mas a profundidade da sensibilidade faz parte. Como é que você foi parar nesse comitê brasileiro da seleção do Oscar? Como você se sentiu ao saber que você tinha sido escolhida? Passava pela sua cabeça? Veja bem. Não. Eu recebi o convite, a ligação da Academia Brasileira, perguntando se tinha interesse em integrar o comitê. E aí aceitei de pronto, entendendo aí a importância mesmo do que significa o comitê para a cinematografia nacional, o que significa a Academia Brasileira de Cinema também para a nossa cinematografia. E, sobretudo, o que significava fazer parte de um comitê em que a gente teria aí vozes da sociedade civil pela primeira vez fortalecidas e em uma relação de independência com órgãos do Estado na escolha dessa representação. Então, de fato, foi um presente e aceitei de pronto. Não recebi com aquela surpresa do tipo Ai, meu Deus, por querer, por que eu? Porque entendo que tenho uma trajetória, uma trajetória política e uma trajetória artística no setor audiovisual brasileiro, muito atenta e com muita responsabilidade em contribuir com o processo de democratização da nossa linguagem, da nossa arte no país. Mas recebi do lugar de missão, sabe? Do lugar de missão, assim como todas as outras pessoas que integram o comitê, são pessoas que têm se doado e têm se dedicado à vida para construir um audiovisual que seja realmente diverso, que seja realmente equânime. E a gente tem ali no comitê, a gente tem pessoas que compreendem os problemas e os entraves do nosso setor e que estão dispostas a enfrentá-los. E aí, me juntar a esse time realmente é uma missão e uma missão prazerosa. Muito bacana. Viviane, exatamente qual vai ser seu trabalho nessa presidência? Você vai receber os indicados? Você vai encaminhar? Olha, é engraçado que, assim, primeiro, o comitê, ele vai ter um trabalho... Viviane, tenta tirar, tenta tirar, tenta tirar seu fone de ouvido. Então, a... Tenta tirar o fone e desligar. Vamos tentar sem fone? Não, eu tô sem fone. Agora tá melhor. O comitê vai ser um trabalho completamente coletivo, né? Tipo, basicamente, a presidência tem aí a função de organizar os procedimentos e os métodos pra que esse trabalho aconteça da maneira mais horizontal e participativa possível. E aí, em caso de empate, como previsto em todo o processo democrático, alguém precisa exercer o voto de Minerva e aí a presidência exerceria esse voto de Minerva. Caso isso seja necessário. Mas a gente tem ali um grupo de pessoas boas e que gostam do debate e tô na expectativa da gente conseguir chegar em lugares confortáveis e generosos coletivamente pra não precisar necessariamente usar aí o voto de Minerva. Eu acho que a gente tem condições de chegar em proposições coletivas porque acho que é, inclusive, o que a cinematografia nacional precisa. Viviane, você fala de uma maneira tão generosa e tão tranquila. É muito bonito te ver falar, viu? Do seu trabalho e do seu... Isso que a gente não tá nem no começo da live. Mas o jeito que você fala é um jeito muito sábio. 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 Viviane, o Oscar anunciou que a partir de 2024... Muito grava, Jorge. Pra concorrer ao melhor filme do ano, o filme vai ter que empregar uma cota mínima de representantes de minorias no elenco, na equipe, na área administrativa, enfim, em todo o processo de produção. O que você acha disso? Eu acho que é uma grande oportunidade para o audiovisual brasileiro. Porque, veja bem, a gente sabe das desigualdades que permeia o nosso setor e a gente também sabe que, por exemplo, a população brasileira é composta por 54% de população negra. Então, significa dizer que mais da metade da nossa população não tem acesso à fruição da linguagem audiovisual na potência criativa que a gente pode entregar para o mundo. E aí, quando... O palco do audiovisual mundial diz para a gente nos interessa agora ouvir as vozes silenciadas historicamente e a gente tem um estoque de vozes silenciadas, significa dizer para o Brasil também há aí uma generosidade e uma possibilidade do Brasil reconhecer a sua oportunidade de reparação histórica. De reparação histórica com a população negra, de reparação histórica com as mulheres, de reparação histórica com as populações indígenas. De reparação histórica com as pessoas não binárias, com as pessoas trans. Porque a gente tem, de fato, aí um estoque de criatividades que pode contribuir com a nossa imagem mundial. Com certeza. Eu achei também muito interessante. E tempo. Porque a gente está em 2020. acho que em tempo, né? Porque a gente está em 2020 e essas são regras para passar a valer em 2004. Então, significa que a gente tem quatro anos para se preparar. 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 Para experimentar. Porque a gente não vai acertar de pronto, não vai acertar de primeira. Mas, assim, se a gente pensa que o processo de graduação de uma pessoa jovem na universidade dura quatro anos, Então, e a gente parte do princípio que a democratização dos processos de formação também fazem parte desse processo, é possível a gente começar a pensar em práticas e ressignificações desde as turmas que estão nas universidades a partir desse ano aos profissionais que estão no mercado para a gente conseguir chegar em 2024 com uma galera e uma produção potente Viviane, você não acha? Para nos representar no Tapete Verde. A gente está no século XXI, né? Você não acha que 2024 tudo bem, está em tempo, mas você não acha que a gente está bem atrasado? Que isso já deveria ter sido feito antes para incluir as minorias? Não sou só eu. Não sou só eu. Sou só eu que acho, não. Lélia Gonzalez, Abdias dos Nascimentos já dizia para a gente na década de 70 que o Brasil precisava lançar mão desse processo. Acho que a gente tem aí uma história de mais de 500 anos de grupos e, sobretudo, pensando a população negra, né? Tipo, reivindicando e apontando caminhos para essa diversificação. E um pequeno grupo dominando o poder e fazendo, como diria a minha avó, ouvido moco para não diversificar, para não mudar, para não dividir aquilo que é direito, né? E aí, tratando o direito como privilégio. Então, tipo, sem sombra de dúvidas, aí um delay histórico muito grande, mas, pisciana como sou, sigo atenta ao otimismo e acreditando que esse passo atrás na história a população brasileira não vai dar novamente e a gente vai arrumar aí a situação. Vai ser uma grande chance, né? Eu já estou animada com isso, sabia? Embora eu acho que está bem atrasado, eu estou bem animada porque o que a gente tem de gente envolvida nas artes, né? Da população negra, os grandes talentos brasileiros, da música, de tudo, atores excelentes, tem tanta gente sem oportunidade e eu acho que ao se abrirem essas possibilidades, eu acho que vai ser muito bom. E no Brasil, como é que a gente anda nesse sentido? Você acha que a gente está começando a ser mais inclusivo ou ainda falta muita coisa? Não, sem sombra de dúvidas, falta muita coisa, mas é fato também que a gente está vivendo um momento em que não dá mais para negar direito para 54% da população. Essa é a realidade, assim, não tem como dar um passo atrás na tendência reparatória que a nossa sociedade está está trilhando. Inclusive, porque o racismo, e aí é o racismo que impede que a gente dê conta de uma distribuição mais equânime e mais igualitária no nosso país, é uma patologia que afeta a todos nós. Me afeta, te afeta, afeta os homens brancos, sabe? Afeta todo mundo. e aí ninguém aguenta mais seguir a adoecência. Viviane? E a única alternativa para a gente conseguir nos curar é enfrentar esse problema e garantir as reparações históricas. Você é a favor das cotas? Nas universidades? Sim, não tenho... Sim, eu sou completamente a favor das políticas de ações afirmativas e gosto do conceito de políticas de ações afirmativas porque tenho muita dificuldade com a forma como no Brasil o debate das ações afirmativas em alguns momentos acabou sendo isolado e reduzido apenas a discussão de cotas. E aí é óbvio que para a gente dar conta da patologia que é o racismo não é apenas cota nas universidades que vai resolver. É preciso garantir cotas nas universidades, é preciso garantir acessos e aí pensando no audiovisual, acessos às comissões de seleções nos festivais, é preciso garantir uma série de transformações e modificações estruturantes e elas precisam acontecer ao mesmo tempo e de maneira coordenada para a gente conseguir avançar. Mas a realidade é que o fato da gente ter aderido cotas nas universidades há uma década mais ou menos, a gente tem a possibilidade de vivenciar hoje a minha posição de presidenta no comitê de seleção do Oscar para a edição de 2021 pelo Brasil. Por quê? Porque eu sou o resultado das políticas de ações afirmativas. O meu filme que a gente começou falando, ele só existe porque eu consegui acessar um recurso de políticas de ações afirmativas para realizar. Porque a gente ainda vive com o dado de que as mulheres negras não acessa os recursos disponíveis para a produção audiovisual no país. E não acessa não é porque não há qualidade técnica, não há criatividade ou desejo de fazer. Não acessa porque há uma barreira para que esse recurso não chegue até a gente. Então foi possível... E como é que você rompeu esse... Como é que você rompeu esse... Baixo orçamento. Como é que você conseguiu? Travei um pouco. Porque a gente tem... Eu digo que nós conseguimos. E nós conseguimos porque um conjunto infinito de movimentos negros nesse país clamaram por políticas de ações afirmativas no audiovisual. E aí existiu um edital para longo afirmativo no país e eu pude ser contemplada por esse edital. Então eu não consigo olhar para esse processo de um lugar meritocrático e individual. De fato, só foi possível porque existe aí uma coletividade acreditando na nossa necessidade e importância de acessar os recursos. Eu fiquei estudando um pouco, né? A Morgana me ajudou, que ela falou com você. E você é a segunda mulher negra brasileira a dirigir um filme de longa-metragem. Que é... Isso aí é claro que tem que ser reparado e consertado com esse filme Um Dia com Jerusa. A primeira foi Adélia Sampaio, em 83, com Amor Maldito. Bom, isso representa muito, né? esse segundo passo, esse passo que você deu e como que isso marcou sua vida? Olha, me marcou com a necessidade da gente sempre olhar para esse dado com muita generosidade e sensibilidade, né? Sim. Primeiro porque a realidade é que Adélia dirigiu em 1983 sozinha o primeiro longa de ficção, né? E aí eu dirijo sozinha em 2018. Só que entre 83 e 18, outras mulheres negras também tiveram a possibilidade de co-dirigir longas de ficção no país, né? Então a gente tem a Glenda Nicássio que dirigiu junto com a Ari Rosa. A gente tem a Sabrina, Sabrina Rosa que dirige em 2011 com o no Rio de Janeiro, inclusive. Então, existem essas experiências que é importante que a gente não silencie. Mas o dado mais curioso é como a gente consegue garantir que as produções de mulheres negras possam acessar o circuito da distribuição comercial. Sim, isso que é o mais difícil, né? Porque se é difícil a gente acessar o recurso, o recurso para fazer, o recurso para distribuir é uma outra labuta, né? É uma outra peleja. E aí a gente tem um outro dado que é a experiência do caso do homem errado da Camila de Moraes, que é diretora do documentário o caso do homem errado que garantiu aí, assim como a Adélia, assim, de formas criativas, colaborativas e cooperativas com os movimentos negros a distribuição comercial do seu filme. Eu tenho muita dificuldade de pautar a minha trajetória por essa narrativa do pódio porque eu acho que acaba ajudando pouco ao nosso propósito, né? Eu acho que quando a gente tenta evidenciar as exceções a gente acaba confirmando a regra e me interessa demais quebrar a regra. Me interessa demais transformar as regras. Assim, me interessa demais em um espaço de tempo muito curto poder voltar aqui na Glamurama e conversar com você e a gente perder as contas de quantas mulheres negras que eu fiz concordo com você. Tem que ser normatizado e isso tem que ser normal, natural. Que nem você falou, 54% da população é negra e essa conversa tem que ser natural. Deveria ser natural e é isso que a gente... Eu tenho entrevistado bastante representantes. Tipo, eu entrevistei o... Você conhece o professor José Vicente? da Zumbi dos Palmares da universidade? Eu conversei com bastante... Eu estou bem ligada nesse tema, ligada no sentido de atenta e preocupada e disposta a colaborar para mudar esse quadro. Fala um pouco do seu filme com ou sem spoiler? Isso é muito bom. Primeiro, tem umas pessoas perguntando aqui como faz para assistir Um Dia com Jerusa? Tem uma coisa massa sobre o filme. O filme é uma adaptação do curta O Dia de Jerusa. Então, o curta O Dia de Jerusa está disponível no YouTube, está no canal da Algum Produções. O longa Um Dia com Jerusa está no seu momento de carreira de festival e aí agora no mês de outubro a gente vai passar aí eu estou aqui sem saber se os festivais já divulgaram a lista sabe aquele negócio que a gente já sabe que vai passar e ainda não pode dizer porque o festival ainda não contou para o mundo e aí a gente assinalar aquela declaração que não vai contar para o mundo primeiro que o festival. Quando tiver esses dados eu vou pedir para a Morgana se comunicar com você para a gente poder divulgar. Mas explicam um pouco como que é o filme quem é Jerusa? Mas agora em outubro tem exibição do filme. Jerusa é uma senhora interpretada pela Leia Garcia e aí o filme ele estabelece em um em um diálogo em um encontro entre gerações é uma senhora que vive em um contexto de solidão e encontra no encontro no encontro inesperado e não não programado com a jovem desconhecida a possibilidade de reviver as próprias memórias o alto fica no bolo esse negócio de não dar spoiler então vamos parar aí vamos parar aí garante que a gente faça aí uma viagem né na história e memória dessa senhora Jerusa fala uma frase que a gente vai ficar tocada do seu filme um momento tá eu vou dizer que ser mulher negra ser mulher negra é um ato revolucionário em algum momento tá cortando vou pedir pra você repetir porque tá cortando a gente não tá ouvindo tá nossa pode repetir que agora tá melhor tá ruim nascer mulher negra é um ato revolucionário bonito e aí vocês vão vocês vão encontrar com com essa com essa síntese em um determinado momento olha eu tô lendo que a Leia sua atriz foi indicada o prêmio de melhor atriz em Cannes em 57 por ser o negro sim ela foi foi com com alô o filme O Feu Negro eu não tô te ouvindo isso ela foi indicada a Palma de Ouro com O Feu Negro foi foi na na cerimônia é e e tem memórias que maravilha a gente vai ter a chance de assistir a gente conversou bastante sobre no seu filme e ela está modéstia as favas assim ela está magnífica assim foi um um presente muito grande assim poder trabalhar com a Néa Garcia um presente assim de vida poder interagir com a generosidade e a disciplina dela no processo de trabalho assim foi aprendi muito assim saí saí de um filme depois de interagir com Léa com certeza saí amadurecida em carbureto como como diria minha avó sabe porque ela é muito generosa éramos uma equipe majoritariamente de de mulheres de mulheres negras mulheres negras jovens e e ela todo tempo nos tratou com muito com muito respeito com muita disciplina pelo nosso trabalho pelo nosso processo e acima de tudo muita generosidade a gente estava fazendo um filme que se mostrou do ponto de vista de estrutura muito maior do que o que a gente tinha de dinheiro disponível para fazer e isso não foi um problema para ela isso não foi um problema para tê-la no set entregue de corpo e alma ao nosso processo então assim é de fato uma das experiências inesquecíveis você falou duas vezes já da sua avó duas ou três e você costuma dizer que você tem uma formação política fincada na vivência religiosa do candomblé fala um pouco sobre isso e fala se a sua avó tem a ver com isso sem sombra de dúvidas onde é isso? eu nasci em Coqueiro Grande acho que quando quando falo era o paraíso joias você não conhece o paraíso? o Coqueiro Grande é em Salvador veja bem nossa eu não conheço o Coqueiro Grande é o paraíso mas eu posso vir a conhecer guarde isso esqueça não esqueça então pode 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 vir a conhecer e a gente pode facilitar o seu passaporte para o paraíso é um bairro na periferia de Salvador então se você conhece Salvador e você não conhece Coqueiro Grande você não conhece o paraíso e ali o terreiro Manso Dandalungo a Cocuazenza é um terreiro da nação Angola fundada por minha bisavó em 1940 minha bisavó paterna e do lado oposto tem o sítio Santo Antônio onde era um uma área de quilombo onde nasceu tipo a minha família materna então tipo a minha avó minha tataravó tipo materna tem essa origem quilombola e também cultuava aí as energias as energias dos orixás então não tanto da minha família paterna quanto da minha família materna o axé de fato fundamenta e você remanjar a minha existência e como não só não peixe com peixe alguma coisa sei assim alguma coisa das águas pouquinho né ó aqui ó tá entendida das coisas você eu sou de Ansan eu tô vendo eu bem reconheci aí olha só então você teve isso desde a sua bisavó e isso e aí nasci cresci tipo nesse nesse universo em um universo em que prestar atenção a trajetória a trajetória e os ensinamentos das pessoas mais velhas é muito importante não significa dizer que todas as vezes que a gente escute a gente goste e acolha como você é inteligente mas a gente sabe eu já virei sua admiradora Viviane desde as primeiras coisas que você falou mas é real eu digo assim várias das coisas que que consegui apreender e gostar das coisas que as minhas avós me disseram mas tem várias coisas que a gente escuta e fala não não é possível mas é mas você sabe Viviane na vida de cidade grande eu ainda estou no quadro na vida de cidade grande a gente não dá esse espaço para os avós para a sabedoria para os sábios para quem tem tradição história experiência claro que eu fui educada tendo respeito pela minha avó tudo mas não é isso que você está falando entendeu de passar o conhecimento da pito instruir conviver abraçar é a tecnologia do afeto né e aí acho que as religiosidades possibilitam isso né africana nos move nos move nessa direção e quando falo da tecnologia do afeto não é do afeto no sentido de afetar mesmo sabe de nos manter almas inquietas todo o tempo e dispostas a perceber a nossa própria existência e a existência dos outros então tipo tudo que nos afeta seja positiva negativamente ou nos traga de um lugar de indiferença nos faz perceber que a outra existência eu não te perguntei uma pergunta básica no começo você está na Bahia ou está em São Paulo ou no Rio aonde? você mora no Rio? eu estou no Rio nesse momento eu estou no Rio não eu moro em São Paulo vai ser mais fácil da gente se encontrar para você me dar um passaporte para o paraíso porque eu estarei à beira do paraíso no final do ano e se Deus quiser durante o mês de janeiro inteiro que é o que eu faço nos últimos 20 anos pronto eu também estarei lá na conversa que você teve com a pronto na conversa que você teve com a Morgana você falou em pedagogia da encruzilhada me explica um pouquinho mais sobre isso e como isso cola no seu trabalho veja bem muitos quando a gente pensa a forma ensinadas a viver e a interagir no mundo existe uma existe uma base epistemológica existe uma filosofia de ser por trás de todas essas experiências então quando você retrata você fala para mim assim nossa a vida na cidade grande a relação com as avós é diferente dessa relação que você está narrando que vivencia na sua vida essa relação que tenho com as minhas mais velhas com os meus mais velhos só é possível porque a base epistemológica em que parto é da filosofia da encruzilhada é da pedagogia da encruzilhada e aí quando quando a gente parte desse lugar os encontros os encontros entre pares os encontros entre diferenças eles são observados por nós com com sensibilidades né então a ideia da da pedagogia da encruzilhada ela também nos obriga a não hierarquizar existências e aí quando a gente não hierarquiza a existência a gente olha para o mundo entendendo que eu tenho direito a sonhar e tenho direito a construir imagens tanto quanto você ou tanto quanto Almodóva ou tanto quanto Spike Lee né então a gente não precisa entrar em uma dinâmica no mundo e na vida de quem pode mais porque todo mundo pode aquilo que deseja e aquilo que investe energia para para desenvolver as suas aptidões e aí e óbvio que entender essa pedagogia da encruzilhada é muito possível quando a gente olha para um processo formativo de outra de outra perspectiva de outra base epistólica então é é uma é uma pedagogia que tem estudar e as filosofias africanas olhando para as filosofias né tipo orientais olhando para as filosofias indígenas e reconhecendo todas essas civilizações também como todas as as civilizações existentes como fonte de saber como fonte também de poder né como estruturas sociais autônomas muito interessante então pensar é e aí é pensar uma comunicação bem da perspectiva de Exu né tipo se no Axé Exu guarda a encruzilhada Exu é aquela energia que que consegue receber todas as informações que vem de todas as direções a pedagogia da encruzilhada pede a todas as direções a todas as existências e as nossas narrativas também agora destravou novamente destravou bom falando nisso e tem o candoblé as matrizes africanas as afro né é tudo isso na hora de você cuidar da sua produção da sua obra tudo isso te inspira na produção na direção na criação como cineasta ou isso tá tão dentro de você que é natural ai cara é me me inspira assim e tem coisas que já já acontece no no automático porque é modo é modo de de viver mesmo assim tem uma eu tava numa conversa semana passada com a turma da da UFRB e aí a primeira assistente de câmera no meu filme ela é uma estudante da Universidade Federal do Recôncavo e aí Carla lembrava e a gente conversando com o resto da turma Carla lembrou que uma das coisas que impactou ela no processo do SET foram as nossas paradas pra conversas coletivas pra tomar determinadas decisões e aí eu parto do do princípio que quem tá dirigindo filmes mais do que dirigir uma obra está dirigindo processos e aí é tão importante a gente sair do SET com o filme na lata é importante a gente sair do SET com as pessoas envolvidas no processo inteiras e aí assim ao longo do do nosso SET a gente parou algumas vezes pra grandes rodas de conversa pra colocar os pingos nos is pra aparar as arestas assim era um SET que se propunha a entregar um filme mas que também se propunha um processo formativo entre os profissionais e as profissionais que integravam o processo então se eu tinha ali gente que já tá no ritmo da publicidade sabe no ritmo do mercado naquela coisa tipo muito acelerada e eu tenho no SET alguns profissionais e algumas profissionais que estão desempenhando a função pela primeira vez é óbvio que os tempos serão diferentes né porque assim quem tá pela primeira vez vai precisar vai precisar enfrentar o tempo da insegurança tentar saber naquele processo que é importante ser de uma maneira segura todo mundo no processo então a pedagogia da encruzilhada tem muito funciona assim né nesse grupo todo que acontece e não significa dizer que não ardor né eu não tô tentando romantizar esse processo né tô dizendo tem tantos nós que a gente precisa de tempo pra respirar e enfrentar e enfrentar os desafios por mais doloridos que eles possam ser e aí no meu trabalho assim olho pros processos dessa perspectiva como se acha que a gente pode inserir mais essa cultura negra na cultura geral do Brasil porque ela é muito importante né que a gente tá repetindo aqui várias vezes assim como eu repito nas outras conversas que eu tive que mais da metade do Brasil é negro como como que a gente faz pra pra essa cultura negra ser mais e mais inserida e fazer parte naturalmente da cultura brasileira veja bem vamos fazer uma digressão que é 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 chegue um pouquinho mais perto aqui Viviane chega mais perto aqui ó assim pronto o samba e o funk são ritmos nacionais mais conhecidos globalmente qual a festa nacional mais conhecida globalmente é o carnaval tipo quem é que sustenta a nossa musicalidade quem é que sustenta né tipo o nosso o nosso carnaval qual é a comida mais conhecida globalmente como a comida brasileira é a feijoada então assim a matriz cultural do Brasil ela ela assimila completamente a cultura negra ela não só assimila como ela gera riqueza com a nossa matriz cultural o que não acontece é uma distribuição igualitária das da riqueza e recursos gerados por essas bases por essas bases e matrizes culturais então e é importante a gente falar disso porque historicamente a gente tem tido medo receio coletivamente porque a gente não precisa falar de dinheiro a gente não precisa falar de dinheiro porque parte da nossa cura passa pela distribuição igualitária do acesso às riquezas então quem lucra com o carnaval nesse país não é a população negra mas quem sustenta os estandartes das escolas de samba os blocos afros é a população negra quem mais lucra com o samba nesse país não são os artistas negros mas quem garante mas quem garante o alimento criativo as composições as revisões de linguagem dessa matriz musical continua sendo a população negra então do ponto de vista cultural até existe aí uma assimilação da cultura negra a cultura nacional o que não existe é um acesso das pessoas negras aos recursos que esses bens culturais acabam gerando faz todo sentido quais são os cineastas que te inspiram Viviane? parece clichê mas vamos ficar aqui nos pratos eu queria falar com você da minha principal inspiração que é Zosmo e aí falar Zosmo por toda a polivalência dele falar de Zosmo por toda a importância artística dele para a arte nacional falar de Zosmo por todo o compromisso político e coletivo que ele teve e continua tendo do Ouro com a gente e falar de Zosmo porque a gente está aqui há alguns dias do encontro do terceiro encontro de cinema no Brasil África América Latina Zosmo Bubu que acontece presencialmente no Rio de Janeiro né tipo especialmente no Rio de Janeiro esse ano a pandemia vai realizar a edição online e aí gostaria de te convidar e convidar todo mundo a ficar atento às redes do encontro curtir a programação a gente vai ter mais de 100 filmes realizados por pessoas negras no Brasil na África e nas suas diásporas começa no dia 21 de outubro vai de 21 de outubro ao dia 30 de outubro então é sempre um momento sensacional no ano e gosto demais de tudo que a arte de Zosmo e a figura de Zosmo representa para mim individualmente e coletivamente A gente está chegando perto do final Viviane eu queria de novo repetir que eu gostei de você desde o começo gostei da sua maneira de se colocar da sua maneira de falar da sua maneira de enxergar essas questões todas e com essa essa doçura que você fala embora você seja firme você tem uma doçura que faz com que a sua firmeza seja reafirmada inclusive parabéns viu mas eu queria falar com você sobre uma entrevista que uma live que eu fiz com a Glória Maria sexta-feira e que foi uma entrevista muito incrível muito lúcida e que bombou nas redes bombou nas TVs bombou nos jornais tudo que é gente deu uma uma viralizada e uma das frases que a Glória Maria falou foi amplamente repercutida eu vou abrir aspas tá ela falou que hoje tudo é racismo preconceito e aceito que existe uma cultura hoje que nada pode que tem que ter uma diferenciação que não dá para generalizar tudo e que o politicamente correto é um porro fecha aspas comenta um pouco o que você achou dessa frase não sei se você acompanhou veja eu acompanhei a polêmica mas quero falar assim da minha admiração fala um pouquinho mais perto tudo que a Glória Maria representa gente junto com ela a sociedade fala aqui pertinho do microfone Viviane agora sim fala assim pertinho o que que acontece agora tá bom pra você tá e aí eu mais uma vez vou vou falar da minha família e vou falar olhando pra minha pra minha tia avó e a minha tia avó sempre fala pra gente que é importante a gente olhar pras questões políticas e pras tensões raciais do nosso país de uma perspectiva diferente daquela que é a profundidade de um pires todo mundo sabe que o pires é rasinho então assim acho que a chamada de glória foi exatamente pra gente aprofundar no debate foi exatamente pra gente aprofundar na complexidade que é discutir as relações raciais e enfrentar o racismo nesse país não vai dar pra gente ler um meme no ler um meme no instagram sabe ou ver um trecho de um vídeo viralizando no whatsapp e achar que já é no Obrigada, Ana. Chega mais perto, Viviane. Não dá para ouvir nada, Viviane. A gente não está te ouvindo. Tem que chegar mais perto, está ruim. Agora sim. Está me ouvindo? Pode falar. Está melhor. Pronto. Não, você estava dizendo que a gente não pode... Onde foi que nós paramos? Não pode falar com aquilo que a sua avó falou de um pires, com a profundidade de um pires. É isso. Não dá para enfrentar o racismo com a compreensão superficial do que vem a ser esse debate e essas questões. Então, para mim, a chamada da glória é exatamente para se tomar partido, de fato, na luta antirracista, mas entendendo a profundidade e a complexidade dela. Porque não é colocando a tarja lá, vidas negras importam apenas durante uma semana ou 15 dias no perfil do Instagram ou do Facebook, que a gente vai conseguir resolver essa questão. Acabar com o racismo é muito mais complexo do que definir quem é racista ou não racista, porque colocou ou não colocou vidas negras importam no seu perfil no Facebook. E aí é muito complexo porque o racismo é tão doentio e adoece tanto a nossa sociedade que uma figura como a Glória passa a ser atacada quando tem uma postura para convocar todo mundo para uma reflexão mais aprofundada, para que a gente consiga chegar em lugares mais eficaz para enfrentar o problema real, que é o racismo. Não vi Glória Maria negar a existência do racismo, até porque é um dos nossos... Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Foi uma conversa muito inspiradora com ela, assim como esse seu olhar também sobre essa e todas as questões que a gente falou, Viviane, foi tudo muito... Que nem eu te falei desde o começo, foi tudo muito interessante. Agora que eu sei que você mora em São Paulo, isso não quer dizer grande coisa, porque o mundo é o mundo, mas eu me sinto mais próxima. Eu tenho que confessar. E a gente vai se ver em janeiro, na Bahia, por favor. Eu quero ver se esse... Então, eu quero conhecer esse tal de Paraíso. Vou te apresentar o Paraíso. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito. Eu queria também me colocar à disposição, eu, o Glamorama, a Morgana, que vai nos ajudar para a gente divulgar esse festival, para honrar o nome do Zózimo e o seu trabalho também, quando for lançamento do seu filme, quando a gente puder falar. Agradeço demais, Joyce, a disposição e a sensibilidade para identificar como você pode contribuir com a gente de pronto. Vocalizar as nossas existências também é uma forma de contribuição. Foi um prazer realmente poder estar aqui, trocar ideia com você. Espero te encontrar e continuar... São fontes, tá? E revoluções, eu volto, tá? Muito obrigada, Viviane. Foi um prazer te conhecer. Que honra saber que a gente está muito bem representada, tanto com o seu filme, quanto você presidindo esse comitê de escolha para o Oscar. Eu tenho certeza que com a sua sensibilidade, a sua sabedoria, a sua modéstia, não no mau sentido, o seu jeito, isso só vai fazer bem para a cultura brasileira, tá? Conta comigo. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, querida. Foi muito bom a gente desenvolver. Força aí, hein? Tchau. Axé! Beijo. Também axé para a gente. Foi muito bom falar com a Viviane, muito bom falar com a Viviane. Um jeito muito, muito generoso de ser. Oi, Dora Rossetti. Tanta gente passou por aqui. Carol Etlan, doutor Carlos Fernando, Major Maffei, tanta gente que... A Corina Sageser, tanta gente bacana passou por aqui. E eu fico feliz que tenham escutado, mesmo com as dificuldades da internet, o discurso e a lição da Viviane Ferreira. Foi um prazer. E eu queria agradecer à Viviane. E agradecer a vocês que estão aqui junto. Cada conversa dessas eu fico muito mexida e fico vendo, tentando ver aonde que eu posso colaborar para atenuar essas diferenças, essas dificuldades e ajudar a reconhecer o que deve ser reconhecido e a reparar o que deve ser reparado. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, amanhã tem mais, tá? A gente se encontra aqui. Não, amanhã é no meu Instagram, tá? Eu acho, já não sei mais. Ah, no meu Instagram com o HC e depois no Glamourama com o Luiz Miranda. Vai ser muito legal também. Ator que eu admiro muito. Enfim, estamos juntos, tá? Tchau, tchau.